Música Uma mostra de obras de arte que relaciona os quadros com a história do Brasil. A persistência da memória é a maior exposição já realizada pelo Banco Central. São mais de 500 obras que contam a trajetória do acervo artístico da instituição. A maioria das telas foi dada como pagamento por bancos liquidados na década de 70. A exposição foi dividida em seis módulos. A segunda etapa foi inaugurada nesta terça-feira. Entre a figuração e a abstração, conta a história da arte brasileira entre as décadas de 40 e 60. A Galeria de Arte do Banco Central abre de terça a sexta-feira entre as 10 e as 18 horas. De Brasília, Carolina Becker. Música 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 Música